Boa noite. A Fundação Madeira Clássica, que gera a Orquestra Clássica da Madeira, está na lista das fundações que o Governo da República quer extinguir. O Presidente do Governo Regional garante que esse é um assunto, que só a Madeira diz respeito, e afasta assim o cenário da possível extinção, mesmo nesta conjuntura de crise, que também se estende à Orquestra Clássica da Madeira. Rui Macena é o Diretor Artístico e Maestro Titular da Orquestra Clássica da Madeira e está conosco para explicar os projetos traçados e pensados para a música na região. Muito boa noite. Rui Macena. Está muito preocupado com o que possa vir a acontecer com a Orquestra Clássica da Madeira? Acho que não. Acho que estou preocupado com a sociedade. Estou preocupado com a conjuntura que todos vivemos. Estou preocupado com este tempo de equação que todos estamos a viver, com uma certa consternação, com um certo falir, uma falência da ideia que nós tínhamos de sociedade. E com isso estou preocupado. Isso afeta-me todos os dias porque afeta o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. E, portanto, em relação à Orquestra, penso que a Fundação é uma figura jurídica e, portanto, não é mais do que isso. As figuras jurídicas existem para organizar os projetos e não para serem um projeto. E, portanto, o projeto, como é a Orquestra Clássica da Madeira, que nasce em 64 e que completa 50 anos, daqui por dois anos, em 2014, e hoje gostaria muito de comemorar com um disco, com uma exposição, com uma digressão e comemorar a sua história, comemorar a quantidade de gerações que têm transportado esta orquestra. Não estou preocupado com isso porque... Digamos que a extinção da Fundação não implica a extinção da Orquestra. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, aliás, isso seria uma desautorização de toda a política seguida pelo governo da Madeira, que desde que, segundo, estou querendo tocar há 12 anos, mas que mantém esta aposta, numa região que tem 250 mil habitantes, quando o rácio em Portugal, por orquestra, é de 1 milhão e 300 mil habitantes, na Madeira, há aposta visionária. Eu acho que aqui o Dr. Alberto João tem muita culpa nisto, no bom sentido, porque tem a capacidade de perceber que, apesar de ser uma região pequena, porque os Açores não têm orquestra, manter este apoio à orquestra, portanto, não faz qualquer sentido que a orquestra acabasse. Mesmo que acabe a Fundação, e isso não me diz respeito, a orquestra cá estará, de certeza, para fazer o seu caminho. O senhor uma vez afirmou à RTP que, se não houver uma aposta clara, este projeto pode cair. Sente que há força e vontade para continuar com a Orquestra Clássica da Madeira? Sim. O que é que é cair um projeto? Para mim, cair um projeto é que ele não tenha a expressão que pode ter. Se um projeto tem a capacidade de ser muito grande e ser muito eficaz, e de ter uma ação na sociedade importante, se ele não atingir esse seu limite, um bocadinho à semelhança de nós próprios, se nós temos talento ou qualidades e não usamos, e não trabalhamos para sermos melhores, portanto, para mim, isso é cair um projeto. E eu acho que, neste momento, em conversas com a Secretaria do Turismo e Cultura, que nos tutela, a Senhora Secretária tem sido sempre otimista e tem colaborado sempre na visão do futuro, sabendo de nós que isto é uma altura conjuntural... Foi feito algum pedido para a redução de custos? Ela é obrigatória, não é? Mas eu acho que aqui importa ver qual é o papel que a Madeira quer para as suas instituições e o papel que a Orquestra, como projeto culturalmente relevante e estruturante, e é preciso dizer isto porque é um projeto que não é pontual, é um projeto que estrutura a sociedade. E, portanto, qual é o papel que esta Orquestra pode ter no futuro, na ligação ao turismo e na colocação da Madeira como uma região culturalmente relevante no continente europeu? Eu acho que agora o que é preciso fazer é decidir qual é a dimensão da nossa aposta. Porque não dá para andar para trás. Não dá para ter feito muito bem e agora fazer menos bem. É preciso continuar. E a Madeira tem a obrigação de desenvolver este projeto até ao ponto de que ele se considere, como o Serralvo está para o Porto, ou a Casa da Música, ou a Gulbenkane está para Lisboa, ou para o país. É importante que este projeto continue a crescer, porque isto é importante para a economia. E então eu queria dizer... Como é que é importante para a economia? Eu queria lhe dizer, e trouxe inclusivamente aqui alguns dados que eu acho que são relevantes para as pessoas perceberem. Porque numa altura destas, onde há fome, falar de artes não queria que as pessoas a confundissem com uma atividade que é apenas criativa. É criativa sim, mas engloba famílias, engloba todo um processo económico, que fazer sapatos também engloba, que qualquer outra atividade, a advogacia, qualquer outra atividade também implica. Eu queria dar dados nacionais aqui em relação aos indicadores económicos do setor criativo e cultural, para que as pessoas percebam o seguinte. Segundo dados do Ministério da Cultura, em Portugal, constados no estudo do setor cultural e criativo em Portugal, de 2006, o setor cultural gerou 2,8% do PIB nacional, o que equivale a 3,7 mil milhões de euros. O orçamento é de 0,2% da fatia do orçamento do Estado. Portanto, os valores expostos neste ponto anterior são impactos diretos, resultantes das dinâmicas económicas das empresas e estruturas ligadas aos setores criativo e cultural. Há a considerar também os impactos indiretos, ou seja, aqueles que têm um efeito catalisador, na dinâmica da economia local, nomeadamente da hotelaria e na restauração. Ou seja, o que isto aqui está a dizer é que as indústrias criativas, e neste caso a música ou a Orquestra Clássica da Madeira, é também um projeto económico. Rui, uma cena, mas nesta conjuntura de crise, as pessoas vão menos aos espetáculos, os turistas vêm menos à região. Como é que se explica que o orçamento, por exemplo, da Orquestra Clássica da Madeira continua a ser o mesmo? Bom, a explicação é conjuntural, sem dúvida. Mas eu acho que a explicação passa também pelo entendimento da própria sociedade, e esse é um fenómeno sempre lento, porque a sociedade, a mentalidade do homem, isto é a história, é sempre a última a tomar conhecimento, porque as coisas mudam e o homem só se apercebe depois. E eu acho que este tempo que vivemos também serve para refletir e para pensar que opções tomar, porque hoje em dia já não é possível dar voz a tudo, é possível escolher. E neste caso, eu queria dar também mais outro exemplo, porque é fundamental dá-los. Lucerne, uma cidade com 60 mil habitantes, criou uma orquestra, criou um festival, dirigida pelo Cláudio Abado, formada por alguns grandes instrumentistas, e então, todos os verões, este festival é visitado por cerca de 120 mil pessoas. Ou seja, foram registadas, por exemplo, na edição de 2000, 5 milhões de dormidas. Ou seja, o impacto da edição de 2000 foi estimado em 360 milhões de euros, o que quer dizer que com um orçamento de 40 milhões, produziu 360 milhões. O que é que é preciso é fazer? É preciso nestas alturas, na minha opinião, eleger os projetos a construir, dar-lhes uma direção clara, propô-los para se instalarem a médio prazo, médio e longo prazo, ter objetivos para eles, claros, para que isto realmente se torne uma alavanca económica. Porque eu acredito que quando alguém vai ver um concerto, antes comprou roupa para ver o concerto, depois foi jantar, depois foi de carro, e toda esta sucessão que podemos formular. E eu gostava de ligar isto para que as pessoas também não pensem que nós. Agora lá vêm os artistas... Quanto custa a Orquestra Clássica da Madeira? Para termos uma ideia. A Orquestra Clássica da Madeira custa, por ano, cerca de 900 mil euros. 900 mil euros? E neste momento está com salários e atrasos. Sim. O que é que se passa na orquestra? 900 mil euros é pouquíssimo. Deixe-me dar-lhe aqui um exemplo muito importante. Quando, em 20 de Fevereiro, em que tivemos o alivião, esta tragédia, quando fizemos um concerto aqui em Abril, o impacto do concerto, no horário em que nós tivemos a fazer o concerto, enfim, essa cerimónica orquestra clássica, é medido, ou seja, em termos de impacto direto, o que seria, se tivéssemos que fazer publicidade à região, a isto ou aquilo, o impacto é medido em 1 milhão e 500 mil. Ou seja, aquele ano ficou completamente pago. Como é possível apagar os outros anos todos? Porque quando temos notícias nos rádios, nos jornais, quando saímos em notícias internacionais, é a Madeira que está. Eu acredito profundamente que o futuro é. Eu, na capa de uma revista, com a orquestra, vou dizer assim, na Madeira, além do sol, do mar, das levadas, natureza, e do povo madeirense, ainda temos eventos culturais. Não sei se me percebe. Sobre este, Rui Macena, custando tão pouco 900 mil euros, como é que explica que haja salário, senhor Zeraço? Isto é com o quê? Com a conjuntura? Com o que falta de transferências do Governo Jornal? Sim, neste momento falta o Governo pagar, basicamente. Mas penso que está relacionado com todo este processo. Há um garrote financeiro que, enfim, que penaliza muito as nossas vidas. Estamos a falar de quantos meses em atraso? Estamos a falar de cerca de oito meses em atraso. A orquestra é composta por professores, maioritariamente. Mas quero dizer uma coisa. Mas quero dizer uma coisa. Custa mais caro ter estrangeiros do que Madeirense? Às vezes houve-se essa crítica lá na rua a dizer que se calhar se fossem Madeirense, eram mais baratos. Como é que é? Não. Deixe-me falar na pergunta anterior, que é, qual era? Já não me lembro. O que é que me disse? O que é que me saiu um bocadinho? Se custa mais caro, portanto, estamos a falar da questão do, da falta de dinheiro, da transferência do Governo para a Orquestra Clássica da Madeira. Ah, sim, queria lhes dizer o seguinte. É bem que me lembra. Que, apesar de tudo isso, a equipa de músicos da Orquestra Clássica, e porque é um projeto, e é aqui que se vê que existe um projeto, e funcionários, manteve-se a fazer o seu trabalhinho todo, até julho, que estava programado, agosto, é o nosso mês de férias habitual, mas manteve-se, portanto, com toda a boa vontade, com toda a intensidade. E só parou, porque, de facto, quando atinge essa dimensão, é difícil que o espírito esteja disponível para fazer música, como emenda. mas eu queria dizer que isto é muito importante, porque toda a gente, e nós dentro do projeto, também compreendemos que há uma conjuntura. Quanto àquilo que me estava a dizer a seguir, isso é uma falsa questão. A questão dos músicos madeirenses, e a questão dos músicos estrangeiros. O músico estrangeiro não custa mais caro. Deixe-me dizer que a grande parte dos músicos que aqui estão, estão aqui há 15 anos, e já são madeirenses. Já construíram, já tiveram aqui filhos, já construíram esta sociedade. E nós temos que ter a capacidade de integrar as pessoas nas sociedades. Não é só utilizá-las, é integrá-las. Estes músicos que aqui estão, fazem parte e construíram o nosso sistema cultural. E é precisamente igual, tanto custa o ordenado de um músico madeirense como um músico estrangeiro. Aquilo que estamos a fazer, e neste momento é o grande privilégio que eu tenho, é construir músicos madeirenses para que no futuro possam engrossar a orquestra clássica. Mas o ideal não é tirar uns pelos outros, é os que estão, construíram, têm a experiência e a maturidade. E é por isso que eu continuo a gostar desta orquestra. Porque uma orquestra com 48 anos tem uma maturidade artística que uma orquestra com um ano não tem. Porque esta orquestra pela mesma obra já passou 10 vezes. Tem a orquestra que deseja? Os músicos que deseja? Não, claro que não. Claro que não. O que é que o senhor vai ter para a orquestra da Madara? E ele acabava assim o quê? estas pessoas que construíram a orquestra clássica da Madara até agora, e são muitas gerações, vem há 48 anos, vem muitas gerações, que se vão modificando e que vão saindo por uns porque não podem mais, outros porque já chegam ao seu limite. E naturalmente terá que haver transformação agora, mas, progressivamente, ir integrando os estudantes que saem da Madara para se especializarem, para terem um curso superior, e depois voltarem a integrarem, mas sem afastar. Até que nós cheguemos ao formato sinfónico, porque o formato sinfónico é aquela que vai dar a música que o Virgílio gosta de ouvir. Não quer dizer que não goste de ouvir o Mozart ou o Schubert, não se pode ouvir sempre a mesma coisa. E, portanto, o que é preciso é manter esta equipa e agora, trazer os novos estudantes que estão a ser criados e aumentar esta casa. O seu sonho é ter uma orquestra sinfónica? Eu acho que tem que ser o sonho da Madara, não é o meu. Porque o sonho de uma orquestra é a transformação do território. A Madeira tem que dar graças a Deus neste sentido de poder ter uma orquestra, porque eu acho que é um povo com maior entendimento sensível. Porque, veja, todas as pessoas da Madeira, ou grande parte das pessoas da Madeira, já ouviu um instrumento de orquestra, já ouviu a orquestra, já cultivou a sua sensibilidade em relação à organização do som. Percebe o que é o alfabeto da música histórica. Já ouviu Mozart, já ouviu The Wizard, já ouviu a fusão, já ouviu uma data de situações. Portanto, tem a sua criatividade estimulada. Porque as artes são exatamente isso. As artes, ou a cultura, que é uma palavra que às vezes me enerva, porquê? Porque às vezes as pessoas falam em cultura como se fosse uma sucessão de eventos. A cultura é o ato criativo do indivíduo, vamos por isto no campo da filosofia, o indivíduo que se manifesta dando a sua opinião, expressando-se. E as artes não podem ser um conjunto de eventos. É. São os eventos, ou a cultura, são os eventos que o homem, o indivíduo, tem à sua disposição para ter um presente mais bonito, para ficar sensível a isto, sensível à aquilo, para refletir, refletir sobre si, sobre os outros, sobre a sociedade. quando vemos o gesto, um quadro, o Guernica do Picasso, vamos refletir sobre aquela batalha, vamos perceber porque é que o homem, como é que o homem viu aquela batalha. E esta noção de criatividade individual, que eu acho que é uma solução para o futuro, que é quando nós, quando o Virgílio, qualquer uma das pessoas que estão em casa a ver esta entrevista, tem o seu próprio gesto e responsabiliza-se por ele. Por quê? por oposição, a criatividade por oposição, há prudência, a prudência é um gesto em que nós estamos sentadinhos só a gerir as coisas. Quando nós somos criativos, estamos aqui a isto, responsabilizamos-nos por este gesto, revemos-nos no gesto, passamos a existir. Há alguns vezes se sentiu-se limitado na sua criatividade por não ter aquela orquestra sinfónica que a deseja? Sim, eu percebo como está a perguntar, deixe-me só agora isto, quando nós damos isto e somos nós neste gesto, defendemos este gesto. Portanto, repare, as artes e a cultura servem para isso. Portanto, a população madeirense afirmo que é tão rica um instrumento como a de Guimarães, talvez mais porque tem uma orquestra há mais tempo e tem, por comparação ao país, um envolvimento com a orquestra fundamental, acho eu, para a sua elevação espiritual. E alguma vez se sentiu-se limitado na concretização dos seus sonhos? Claro, claro que sim. Eu acho que... Algum concerto que gostava de ter feito aqui na Madeira, com a orquestra clássica da Madeira e que não conseguiu concretizar. Neste momento não passa por concertos. Neste momento passa pela possibilidade de ver a orquestra clássica estruturar-se, porque todos os problemas que a orquestra tem não são artísticos, são estruturais. E isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, quer dizer que é importante neste momento, depois deste período menos... mais complicado é importante neste momento perceber o caminho a fazer para a orquestra e dotá-la de uma estrutura física, ou seja, para nós termos um serviço de documentação, para nós termos os registros em vídeo, para termos os CDs gravados, para termos uma máquina administrativa que sustenta a atividade orquestral sem estes balanceios constantes que agora ora não se recebe, ora se recebe, ora vem, mais tarde, portanto eu acho que esta sociedade, e penso eu, eu sinto tanto carinho das pessoas na rua, portanto eu até falo às vezes com esta propriedade, porque eu sinto que as pessoas gostam da sua orquestra, é a sua orquestra, e portanto não há razão para isso não acontecer. A orquestra precisa de uma casa, uma casa, tipo casa da música. Precisa, eu acho que a orquestra precisa de um lugar onde as pessoas a vão ver e tem que ser no centro do Funchal, para as pessoas irem, porque o Tecnopolo acaba por ser um sítio longe, porque numa cidade como esta, 5 minutos parece longe. Mas havia um projeto para a penteada. Sim, mas eu penso que depois... Esse projeto foi abandonado? Eu não sei, esse projeto acabava por não ter as condições necessárias, porque também era um bocadinho mais longe. Eu acho que agora, logo que possível, logo que possível, acho que se devia estruturar esta orquestra de forma a ela passar a ser uma instituição e passar a ser, eu acho que para dar imagens às pessoas, esta ideia de ser uma casa da música, um Serralves, ou uma Gulbenka, não sei se percebe o que é. Ok, temos aqui um... Na área da música, já temos uma... E no centro do Funchal, há espaços? Já temos uma instituição relevante, porque repare, isto continua todo o processo. E qual é o processo? gabinete de coordenação artística, que faz um trabalho de sensibilização, ímpar no país por todas as escolas. Depois, as crianças que querem estudar música vão para o conservatório. Aí estudam e certificam-se os seus estudos, já com um ensino mais profundo e mais sério. quem quiser fica pelo 12º ano com o ensino profissional. Quem quiser segue para a universidade. E depois, seguimos. E é preciso seguir, porque parte da culpa deste desemprego, na minha opinião, vem também porque as universidades demitiram-se de pensar que tem que ligar a educação ao mercado de trabalho. Mas a questão aqui é... Certo. Onde é que vamos construir essa sede? E vamos lá. Mas veja este ciclo todo. E depois temos a oportunidade profissional. Portanto, este investimento feito há muitos anos tem que ser rentabilizado. A sede, na minha opinião, devia ir para o centro. Isto não me compete a mim. Eu sou um simples maestro que está a dirigir orquestra e a dar um destino artístico. Mas seria uma sede raiz. Seria o que for possível. Nós temos que ser também comedidos, não é? Porque seria o que for possível adaptar, se teria o que for possível... Não seria possível adaptar-se ao teatro, por exemplo, ao teatro Baltasar Dias. É difícil ter ali uma orquestra a funcionar. Eu acho que o possível é... O possível é... que os responsáveis se sentem para falar sobre isto e encontrar o futuro. Eu acho que... É este que é o possível. Entendo? Porque eu não quero dizer é isto ou é aquilo, porque nós não estamos em fase disto. As pessoas, mesmo que queiram, não conseguem. A dificuldade hoje, é exatamente ser criativo para ultrapassar a dificuldade. Criatividade com pouco dinheiro. Para muitas pessoas, a música clássica é aborrecida, é chata. É. Não acho isso. Algumas pessoas consideram. acha que essa ideia mudou na Madeira a partir do momento em que tivemos uma orquestra clássica que saiu para a rua ou mais para a rua com a sua direção? Eu acho que o povo madeirense é musical. Acho que é isso. Acho que a própria língua, se reparar... E consegue apreciar o trabalho da orquestra clássica da Madeira. Não gostava de ter mais público. Gostava, mas eu acho que o público muitas vezes tem a ver com a importância que as autoridades põem nos projetos. Se nós tivermos uma casa com vista para o mar, um auditório maravilhoso, naturalmente que isso vai aumentar, o público vai aumentar. Agora, nós, desde que fomos para o Tecnopolo, na verdade, tivemos muita dificuldade em manter e as 300 ou 400 pessoas que fomos mantendo regularmente, claro que há concertos em que enche completamente, foi porque as pessoas gostavam mesmo, aquelas pessoas gostam mesmo de música. A Casa da Música, por exemplo, a Orquestra do Porto, tinha 300 pessoas no público durante muitos anos, quando estava no Comento do Samento da Vitória. Quando foi para a Casa da Música, agora tem a lotação da sala, que são mil lugares. É impossível regressar ao Casino, é isso? Não, eu gostava muito. Gostava muito. Mas essa história com o Casino é uma história mal contada. É uma história que não serve a região e, portanto, o Casino é ótimo para nós tocarmos porque é central. E é mal contada porquê? É mal contada porque, enfim, foi um percurso que acontece em 2010 num protocolo que há entre a Fundação, portanto, o Governo e o Grupo Pestana que depois termina. Então, termina e depois não foi possível renovar há sempre razões aqui e ali mas não foi possível renovar e, portanto, o desejável, como digo, e para resumir esta situação, o desejável é capitalizar a simpatia que as pessoas têm por nós, capitalizar em algo material, numa estrutura que não se apaga, que não balance com as ondas ou com o vento, percebe? portanto, agora, temos que transformar isto que temos, que às vezes é um capital de carinho, numa coisa estável. Rui, a orquestra saltou para a ribalta, digamos assim, com os concertos de carnaval, foi nesta altura que a sua, digamos, parte mais extrovertida foi dada a conhecer ao público, acha que é um maestro que cativa as atenções pela sua parte mais extrovertida da pessoa? Não, eu acho que a Madeira me deu a oportunidade de eu existir como maestro. Foi aqui que eu comecei a fazer o meu percurso profissional e é aqui que eu gosto sempre de regressar porque é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu sinto que me fui extrovertendo, é aqui que eu fui juntamente com uma equipa de pessoas que me acompanham na orquestra que são de facto o projeto e que fomos juntos criando coisas muito, muito malucas, coisas muito fora do formato e fomos sonhando juntos, fomos abrindo caminhos juntos, não sou só eu. E são essas coisas fora do formato que trazem o público mais para os concertos? Eu acho que não se pode reduzir, tem que se reduzir, não se pode reduzir a isto, a um gesto que é algo típico do nosso tempo, é o melhor jogador do mundo, o melhor sapato do mundo. Todos tenham-se que se disfarçar, como é que os músicos responderam? Bem, eu acho que as pessoas pensam, os músicos são, eu acho que as pessoas das artes são exatamente, vivem nas artes por causa disso, gostam de desafios. Responderam muito bem porque eu acho que na orquestra clássica nós hoje somos, já não somos só um grupo de músicos, somos um grupo de pessoas que gostam muito do que fazem e sobretudo um grupo de pessoas que existem também às vezes como artistas, uns cantam, outras vezes dançam, outras vezes fazem vídeos, fizemos um vídeo sobre a chegada do Obama à Madeira, a primeira viagem do Obama à Madeira e foi giríssimo porque divertimos tantos, cantámos Yes We Can, Yes We Can, portanto, é no fundo utilizar a música como uma forma de nos expressarmos, mas a orquestra não são só uma data de pessoas, são caras, são pessoas e portanto, eu acho que aquilo que existe nesta alma da orquestra é o que faz que as pessoas queiram muito o projeto e portanto, eu acho que estamos todos muito em consonância, como lhe digo, neste momento, e porque o resumo é importante, só interessa ao futuro, interessa um ato criativo, um gesto e diga assim, é pá, é para resolver isto assim, queremos que daqui a dez anos isto tenha esta preponderância, como é que atingimos isto? Ano a ano vamos vendo o que é que se passa, objetivos para este, 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 pronto, está feito. Rui, além de maestro, é também diretor pedagógico do Conservatório Escola das Artes, como é que consegue conciliar o trabalho entre a orquestra e dirigir uma escola com o peso que tem o conservatório? Bom, esta minha entrada para o conservatório e este momento que eu estou a viver pessoal é um momento de grande responsabilidade porque aumentou consideravelmente a minha responsabilidade enquanto presidente do conservatório, porque uma escola é diferente de uma orquestra. Uma escola é um lugar onde os alunos são o bem maior, onde a educação moral, ética, a aprendizagem é o seu objetivo máximo e onde é preciso que os protagonistas sejam os alunos e os professores. E, portanto, eu entro no conservatório como docente em 2001 criando a orquestra académica e depois volto ao conservatório como diretor pedagógico em 2005 então já tendo que estruturar um projeto pedagógico durante o tempo da senhora engenheira Inês então estruturei esse projeto pedagógico juntamente com uma equipa e agora com uma espécie de desaguar natural e depois de ter conhecido a casa em todas as suas vertentes eu tenho a responsabilidade que é pesada devo-lhe dizer que... É pesada porquê? Porque lidar com com a aprendizagem com os alunos é uma tarefa muito muito séria. Mas têm bons professores faltam instalações. Não, não falta nada falta continuar. O edifício sede do conservatório tem condições para continuar a administrar a dar a ouço? Eu no fundo para que as pessoas percebam tenho a minha herança pedagógica aquilo que eu também institui enquanto diretor pedagógico e agora tenho que ajustar e é esta a fase e às vezes as pessoas ouvem isto ou aquilo a fase é ajustar administrativamente ajustar a organização para servir o projeto e portanto é natural nas mudanças tudo isto se sinta mas o que estamos a fazer é um ajuste da capacidade organizativa àquilo que o conservatório quer e o que é que o conservatório quer? Quer como lhe disse que os alunos saiam certificados com estudos que saiam preparados seja para ficarem no 12º ano ou seguir para a faculdade nas áreas do teatro na dança e da música e portanto e quer na minha atividade como gestor é produzir que o ensino aqui seja equivalente ao nacional e porventura com um bocadinho de sonho e de esperança que ele tenha ligações internacionais e como é que isso faz? É a procura de parcerias com instituições de crédito e que os alunos quando aqui estudam já tenham um contacto com estas instituições de forma que possam prosseguir os seus estudos na área da música do teatro e da dança já encaminhados e já com os patamares e de referência de ensino que nessas instituições é importante estudar no estrangeiro em Itália e em França essa formação no estrangeiro é importante para o músico e para o maestro? É um mundo um mundo o nosso mundo quando se fala este homem tem mundo o que é que isso quer dizer? quer dizer que vivenciou muitas experiências e a vivência das experiências de viver fora de diversão dos pais de viver a outras mentalidades de viver a outras culturas formam como pessoa e necessariamente como artista portanto é fundamental ter estes contactos é fundamental sobretudo para um projeto num espaço geográfico que é descontínuo de um continente é uma ilha e portanto é fundamental que o contacto apareça com outros mundos para assim engrandecer o nosso e eu acho que é esta a perspectiva Quanto às instalações a sede do conservatório Escola das Artes tem condições pode beber água à vontade tem condições para continuar a ser não tem vinho de madeira para não logo à noite tem condições para continuar a ser digamos assim a sede principal e a escola principal do conservatório tem condições claro claro que tem condições mas é um edifício velho degradado não necessitava de uma nova sede digamos assim há muitas pessoas que se queixam e eu faço esta pergunta porque conheço perfeitamente a realidade e portanto há muitas pessoas que se acham que aquele espaço não tem condições acústicas porque o outro instrumento que está na outra sala está a incomodar quem está a ensaiar na sala ao lado como é que reage quando vê estas críticas ou quando vê esta falta de condições de trabalho eu nunca poria isso como falta de condições de trabalho porque há pessoas em condições muito piores eu conheço muitos conservatórios com condições muito piores o que eu poria era gostaríamos que no futuro também se sonhasse com uma possibilidade de novas instalações para servir o projeto esta coisa de ai eu aqui está quente ai aqui está frio ai ali eu acho que o importante é que o projeto os projetos são as pessoas é certo mas há uma altura em que os projetos são maiores que as pessoas o projeto do conservatório e da orquestra naturalmente que se teriam nessa estruturação por uma coisa o ensino artístico é um ensino caro e a Madeira tem o privilégio de ter este ensino artístico Rui vai pensar o trabalho que está a ser desenvolvido pelas delegações ou pelas extensões do conservatório nas diferentes partes da região sim isso é muito importante o que é que pensa fazer há uma degradação dos edifícios grande isso é muito importante eu quando dei conta de como é que estas extensões estavam é muito importante fazer este trabalho e já fizemos já iniciamos com a sociedade de desenvolvimento para formar podermos ocupar os espaços dessas instituições e arranjamos aqui uma parceria de facto que permita que o conservatório tenha uma boa ligação com essas estruturas e parece-me que há uma grande boa vontade da parte deles em encontrar esse sistema para nós porque de facto é necessário mudar em que zonas é que isso pode acontecer essas parcerias com o desenvolvimento Calheta Machico talvez Santana e estamos a estudar o resto Rui atualmente o senhor é programador designado da área da música para a capital europeia da cultura Guimarães 2012 que balança que balança é que faz este trabalho é mundo foi ganhar mundo foi ter contacto com o que melhor se fazia na Europa em Portugal e na Europa foi ter a possibilidade de sonhar e de realizar de ter um orçamento enorme à disposição enorme enfim enorme por comparação ao que eu tenho aqui mas e de sonhar e de construir uma orquestra que foi um exemplo do que devia ser a Europa uma orquestra com muitas nacionalidades dentro de frequentar uma experiência artística e pessoal de uma cidade em transformação de assistir a uma cidade que era memória para os portugueses toda a gente tirou a fotografiazinha ao lado do Afonso Henriques e vê-la transformar em novas memórias Guimarães hoje tem novas memórias eu gostava muito que a Madeira percebesse isto que é é preciso construir novas memórias criativas e Guimarães transformou-se hoje na memória futura já não é só o castelo já são muitas coisas lá feitas hoje a música sinfónica e a orquestra estuda já são uma memória portanto foi um projeto muito importante para mim que me acrescentou muito e que eu espero por agora ao serviço esta responsabilidade que eu tenho que eu quero tratar com muito carinho do conservatório e da orquestra e de ligar os dois porque é disso que se fala porque eu acho que é neste casamento que pode vir o futuro também dos jovens que estudam música arte dança e teatro é o descanso dos pais porque os pais e eu também como pai eu tenho dois filhos como pai sinto a importância de que os meus filhos sejam bem conduzidos não é? e portanto eu sinto isto hoje todos os dias que me levanto levanto-me um bocadinho mais cansado porque porque há sempre esta coisa sabe? cuidar bem quando há um gesto na escola menos menos correto ir e fazer perceber os alunos que assim não é e portanto Maestro Rui Macenas estamos mesmo no minuto final mas uma pergunta muito breve a partir de dezembro extingue-se este projeto o que é que vai fazer agora? vai tentar dinamizar ainda mais este projeto que ideias é que vai pôr em prática para que ele não morra em dezembro? em Guimarães? em Guimarães o projeto termina em dezembro de 2012 uma residência artística de 13 meses maravilhosa uma experiência maravilhosa uma orquestra de grande qualidade e é possível dar continuidade ao projeto? isso é com a cidade porque é isso eu este projeto tinha duas palavras-chave memória legado e celebração o legado já lá está a minha o meu contributo para o meu país para Guimarães já está lá está a conjunto com centenas de pessoas agora o meu projeto de vida é a Madeira portanto como nunca deixou de ser em 12 anos que cá estou e eu quero continuar agora a contribuir com tudo aquilo que eu aprendi para continuar este sonho da transformação através da indústria cultural bem, esta foi o Rui Macena muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira ponto final no programa é entrevista assim especial desejo uma boa noite Música 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 Legenda Adriana Zanotto